Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação do curso Triálio. Eu sou a professora Graciela e o assunto de hoje é coerência e coesão. Uau, que assunto, não? Coerência e coesão estão faladas, não é? Nas nossas aulas de produção de texto e hoje falaremos especificamente sobre algumas estratégias para garantir a coerência e a coesão, não é? Mas antes disso, uma espiadela na discussão da aula anterior. Olha lá, na aula anterior nós falamos sobre coletânea, como é constituída uma coletânea de redação, não é? E chegamos à conclusão de que a coletânea se divide em duas partes. A primeira parte apresenta textos de apoio, os textos motivadores que nós também chamamos, não é? E na segunda parte, a proposição, ou seja, as orientações e o tema, né? A frase temática. Bem, então conversamos sobre coletânea, ficamos todos mais alfabetizados financeiramente depois da aula. Então, olha só, a intenção era de que os textos, né? Sejam produzidos. Então, vamos lá a essa intenção, a esse objetivo, tá certo? Bem, vamos lá então para o tema de hoje, não é? Sair da coerência, sair da coesão, garantir os nossos textos que sejam realmente, né? Tão bons quanto desejamos que eles sejam. Então, vamos lá, vamos à coesão, vamos à coerência. Esses são os nossos objetivos dessa aula, reconhecer a importância da coerência e da coesão, né? Como nós vimos nas aulas anteriores, eles são fatores de textualidade. Isso quer dizer que eles são elementos que garantem um bom texto. Sem a coerência, sem a coesão, não há um bom texto. Então, o primeiro objetivo é reconhecermos realmente essa importância e, por fim, selecionar recursos que garantam a coesão no texto, já que a coesão é garantida por meio de palavras, né? Então, vamos selecionar essas palavras para que consigamos garantir a coesão nos nossos textos, tudo bem? Bem, então, olha lá, o que diz o edital sobre coesão e coerência? Olha, diz que teremos penalizações se omitirmos ideias de transição lógica. Muito interessante isso, viu? Omissão de ideias de transição lógica. Como assim? é a relação que nós devemos estabelecer entre períodos, tudo bem? Entre períodos e entre parágrafos, tá certo? Então, se omitirmos essas ideias de transição, de relação, seremos penalizados. se fizermos analogias e citações inconsistentes. Olha lá, hein? Analogia, o que é mesmo? Comparação. Comparação. E citações inconsistentes em relação ao tema. Ou seja, se formos inconsistentes, se apresentarmos algo inadequado, incorreto, com relação a pensadores, textos, obras de arte e outras desconectadas com a proposta. Então, veja só quanto a coesão e coerência temos todas essas penalizações. Então, é importante ficarmos muito atentos a esses dois elementos de textualidade. Tudo bem? Bom, então, olha lá. Preste atenção nos trechos a seguir. Começaremos agora, então, a analisarmos cada fragmento para ver se nós conseguimos identificar, primeiro, os problemas que podem aparecer e, segundo, como poderíamos resolver esses problemas. Então, olha lá. A ONU apresentou hoje a primeira universidade global em linha e de matrícula gratuita, com a qual tratará de impulsionar o acesso à educação superior dos estudantes das regiões menos desenvolvidas do mundo. As únicas despesas para os alunos são uma matrícula que varia entre os 15 e 50 dólares, dependendo do país, de 10 a 100 dólares por cada exame. Bom, nós temos aqui a referência, onde essa publicação foi feita. E aí, há uma pergunta quanto a isso. É gratuita mesmo? Olha, falou que era gratuita, mas depois apresentou despesas? O que é isso? O texto apresentou que era gratuito e depois apresentou que as únicas despesas? A gratuidade do acesso à universidade em linha não é compatível, então, com a informação relativa ao montante da matrícula. Percebem? O que é isso, então? Aqui uma ideia, aqui outra ideia. Não são ideias iguais? São ideias distintas? São informações distintas? São informações incoerentes? Vamos pensar um pouquinho. Outro exemplo. Foram observadas primeiras propagações do vírus na população de países situados fora do continente americano. Assinalou o diretor-geral, adjunto da Organização Mundial de Saúde, citando, o Reino Unido, Japão, Austrália, além do Chile, na América do Sul. Espera. Espera. Aqui, claro, nós temos o local em que esse excerto foi extraído, mas... Fora do continente americano? Na América do Sul? A América do Sul não está situada? Espera. Então, veja. O que nós temos aqui? Foi uma falta de coerência. Nós temos aqui uma incoerência. O que é, então, essa falta de coerência? O que é, então, essa incoerência? Veja bem, veja bem, veja bem. Então, olha só. Quando eu tenho uma ideia que diverge da outra, numa sequência lógica, eu tenho uma incoerência. Porque veja que eu não usei um adversativo para dizer que aquela ideia era diferente. A coerência é isso. É a sequência lógica das ideias em um texto. Então, quando eu contradigo o que eu acabei de afirmar, quando eu volto atrás e apresento uma informação que não tem relação com a informação dada, eu estou sendo incoerente. A incoerência não é perdoada nos textos, não. Por quê? A sequência lógica das ideias de um texto devem ser obedientes à ideia do texto. Então, a ideia que eu estou apresentando precisa estabelecer uma relação lógica. Essa sequência precisa ser lógica. Mas e se eu quiser apresentar uma ideia contrária? Ora, aí você utiliza um adversativo. Por isso que nós temos o mas, no entanto, enfim, nós temos muitos adversativos. Tá certo? Então, veja só. Se eu não utilizei adversativo, é porque não é, teoricamente, uma ideia contrária. Então, veja lá. Não cometam esses problemas. Não façam isso. Aí a penalização dá certo. Bem, coerência, então, é pensar nessa sequência lógica das ideias de um texto. Ok, não dá para falar que algo é gratuito, depois apresentar despesas, mesmo que essas despesas sejam mínimas. Não dá para apresentar alguns países dizendo que todos são fora do continente americano e depois apresentar um país que é do continente americano. Ora, isso é incoerente. Então, texto coerente é aquele em que os argumentos estão relacionados entre si. Compondo um todo. Isso aqui é muito importante. Um todo que expresse o ponto de vista do autor. Então, nós não podemos nos esquecer que tudo que nós apresentamos numa dissertação é para defender a tese. Tá certo? É para defender a tese. Então, se eu apresento uma ideia incoerente, eu estou invalidando a tese. Eu estou prejudicando a tese. Percebem? Então, é imprescindível que o texto seja coerente. Se não pensarmos assim desde o... Ah, santo projeto de texto, não é? Se não pensarmos assim desde o planejamento, estaremos fazendo um simples empilhamento de ideias. Parágrafos. Então, veja. Se nós não pensarmos nas ideias coerentes desde o projeto, nós não elaboraremos um texto. Nós elaboraremos algo que se possa chamar de empilhamento. Empilhamento de palavras, empilhamento de ideias, empilhamento de parágrafos. Um texto precisa ser coerente. Não é? Então, recado dado? Bem, o que o edital especifica, então, sobre coerência? Nós já vimos lá no início da aula, mas olha aqui, aqui falando só de coerência, tá? Então, vamos lá. Só falando de coerência. Analogias e citações inconsistentes. Inconsistentes. Eu falei de algo gratuito e depois eu já não estou mais garantindo essa gratuidade. Eu não estou mais garantindo essa gratuidade, não é? Essa gratuidade não está mais sendo garantida. Então, gratuidade está, não está sendo garantida. Mas eu prometi no início do parágrafo. E aí, o que eu faço? Né? É uma incoerência. Tá certo? Em relação ao tema, então, textos, obras de arte, enfim, tudo que está desconectado do que já foi dito. Tudo bem? Bem dito, então? Ó, se não cuidarmos da coerência, penalizações ocorrerão. Sujamos delas, não é? Bem, agora preste atenção no seguinte trecho. Agora muda um pouquinho, mas veja lá, hein? Veja lá se você consegue descobrir há um problema. Isso é fato. Então, olha só. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, mas consideram injusta a atual distribuição de terras. Afinal, o ministro da Agricultura considerou a manifestação por causa da terra um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Há algum problema? Eu já disse que há, não é? Ah, não foi surpresa. Há sim um problema. Mas qual é o problema? Ou quais são os problemas? E aí? Veja só, vou dar dicas. Um deles é palavra de transição. Então, olha só. O que é uma palavra de transição? Lembra da ideia de ligação, relação? Então, veja só. Mas, afinal, por causa da... De novo. Os sem terra fizeram protesto em Brasília contra a política agrária do país. Mas? Mas é um adversativo. A ideia que vem posterior é contrária? Consideram injusta a atual distribuição de terras? Se nós olharmos bem, nós veremos que essa ideia não é contrária. Essa ideia é uma explicativa. Essa ideia explica o movimento. Explica o protesto. Percebe? Então, não pode ser adversativo aqui. Tem que ser um explicativo. Porque essa ideia explica a anterior. Percebe? Então, não pode ser um adversativo. Precisa ser um explicativo. Vamos pensar em qual explicativo. Olha lá. Afinal, o ministro da agricultura considerou a manifestação, afinal, afinal, é um conclusivo, tá? É um conclusivo. Agora, vamos lá. Essa ideia aqui, o ministro da agricultura considerou a manifestação, é conclusiva? Ela não é adversativa a essa? Veja que nós estamos fazendo uma análise de relação de ideias, tá? Então, veja só. Isso aqui não pode concluir, porque essa ideia é contrária da anterior. Então, aqui sim, nós não podemos ter conclusivo. Aqui, sim, precisamos ter uma ideia adversativa. Precisamos de um adversativo aí, tá certo? E aí, olha lá. Por causa da terra, um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de cem terra. De novo, por causa da terra. Não é necessário esse por causa da terra? Não é uma repetição desnecessária? Porque, olha só, os sem terras fizeram protesto em Brasília contra a política agrária do país. Mas consideram injusta a atual distribuição de terras. Tiro o mais, né? Tiro o mais. Vamos pensar no explicativo. Mas o ministro da agricultura considerou a manifestação por causa da terra? Mas não está muito bem entendida que é por causa da terra? Então, veja só. Essa repetição desnecessária, ela também compromete a relação de ideias, tá? Então, vamos lá como seria muito melhor esse trecho. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país. Por quê? Olha que simples. Um explicativo. Por quê? Consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia. Uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de cem terra. Pronto. Tiramos, inclusive, o por causa da terra. Porque nós já entendemos que é por causa da terra, sem terra, a política agrária, distribuição de terras. Então, eu não preciso apresentar essa ideia quatro vezes, não é? Em quatro linhas, quatro vezes a mesma ideia? Desnecessário, não é? Então, aqui, retiramos. Não há problema. Olha que bonito esse trecho. Não há problema. Se não há problema, eu estou dizendo que o texto é o isso. Olha que bonito isso, não é? Tá, então vamos lá. Coerência é sequência lógica de ideias. E aqui? Veja só. Então, porque, porém, uma vez que, as palavras destacadas, veja lá, tem o papel de ligar as partes do texto. Então, veja, coerência é sequência lógica de ideias. E a coesão? E a coesão? A coesão, então, é o instrumento que permite relacionar claramente as ideias. Tá certo? Pensarmos em coesão é pensarmos nesses recursos capazes de estabelecer. Recursos capazes de estabelecer, então, essas ligações. Por isso que coerência e coesão são ideias que se complementam. São elementos de textualidade que se completam. Tá certo? A coerência e a sequência de ideias, a coesão, são os recursos que vão garantir que essas ligações, que essas relações sejam claras. Olha que simples, não é? Então, veja só. Se a coerência cabe, a sequência lógica do texto, a coesão é responsável por concretizar essa organização. Essa ordenação. E aí, vamos lá. A coesão pode ocorrer por meio de palavras de transição, por referência ou por substituição. Tá certo? Então, a coesão pode ocorrer por palavras de transição, palavras referência ou palavras que substituem. Tá certo? Vamos lá. Olha lá. Esse primeiro exemplo. A prática de atividade física é fundamental ao nosso cotidiano. Assim sendo, quem a pratica possui uma melhor qualidade de vida. Vamos lá. Nós temos um período, tudo isso aqui é um período. E aqui, começando, nós temos um outro período. Como é que nós vamos relacionar para tornar o texto coeso? Para tornar essas duas frases coesas? Como é que nós vamos relacionar? Aqui, nesse caso específico, nós estamos usando uma palavra de transição. Então, ela está relacionando esse período a esse. Porque, veja só, eu não posso apresentar duas, dois períodos, duas ideias desconectadas. Isso não forma texto. Texto é tessitura. Lembra lá das primeiras aulas? Tessitura, costura, relação de ideias, de palavras. Então, se as duas ideias estiverem desconectadas, eu não tenho um texto, eu não estou compondo um texto. E essa palavra de transição, então, ela relaciona, elas são responsáveis por essa inter-relação. Inter-relação entre quem? Ora, entre orações, entre frases, entre parágrafos, tá? Então, são palavras de transição. Eu relaciono o que já foi dito ao que será dito, tudo bem? Então, primeiro elemento de coesão, palavras de transição, tá? Olha lá. Nós temos muitas palavras de transição e nós chamamos essas palavras de transição de conectores ou conectivos, articuladores ou elementos coesivos. Olha que bonito isso. Tanto nome, não é? Então, todos eles são palavras de transição e significam a mesma coisa e servem para a mesma coisa, estabelecer coesão, tá certo? Então, olha lá. Algumas palavras para indicar começo, inicialmente, primeiramente, antes de tudo, desde já. São palavras de transição e demonstram que a ideia está sendo apresentada no início, que é uma ideia introdutória, tá certo? De continuação, olha lá. Além disso, do mesmo modo, acresce que, ainda por cima, bem como, outro sim, há demais. Então, aqui, eu estou apresentando uma ideia de adição, eu estou continuando a ideia, eu vou apresentar uma outra ideia que tem uma relação direta com a que eu já disse, percebe? Então, eu estou continuando o meu raciocínio, tá? Agora, vamos para palavras conclusivas. Nós, inclusive, falamos sobre essas palavras há poucas aulas, quando discutimos parágrafos conclusivos. Enfim, dessa forma, em suma, nesse sentido, portanto, afinal. Então, são palavras de transição que demonstram que a ideia está no final, está se encerrando, tá certo? Bem, nós ainda temos palavras de transição que indicam conformidade. Olha lá, igualmente, segundo, conforme, assim também, de acordo com. Também temos palavras que indicam tempo. Logo após, ocasionalmente, posteriormente, atualmente. Enquanto isso, imediatamente, não raro, concomitantemente. Ou seja, ao mesmo tempo. Bem, e temos ainda as relações de causa e consequência. Daí, por isso, de fato, em virtude de, assim, naturalmente. Bem, vejam que são palavras de transição. São palavras que ligam uma ideia à outra com esses sentidos específicos. Olha lá, com sentido específico de exemplificação, de esclarecimento. Então, por exemplo, isto é, a saber, em outras palavras, ou seja, quer dizer, rigorosamente. Então, veja que são palavras que apresentam uma transição do que já foi dito com o que será dito. E o que se será dito, esse será dito, será, apresentará um exemplo ou um esclarecimento. Então, essas são as ideias e as palavras de transição podem exprimir. Tudo bem? Bem, mas não só de palavras de transição é feito um período coeso, tá? Então, nós temos também a coesão que se dá por referência. Existem palavras que têm essa função de fazer referência. E essas palavras são os pronomes e os advérbios. Então, olha lá. Marcela obteve uma ótima colocação no concurso. Tal resultado demonstra que ela se esforçou bastante para alcançar o objetivo que tanto almejava. Uau! Muito bom! Então, veja só. Ela. Imagine vocês se eu não utilizasse o pronome pessoal. Ou ela. Imagine vocês se esse pronome não estivesse aqui. E se, ao invés, eu repetisse? Repetisse o substantivo próprio Marcela. Olha só. Marcela obteve uma ótima colocação no concurso. Tal resultado demonstra que Marcela se esforçou bastante para alcançar o objetivo que tanto almejava. Repetição desnecessária. Se é uma repetição desnecessária, é um problema de coesão. Problema de coesão, penalização. Tá vendo? Então, veja. Se eu não constituo coesão por transição, eu posso constituir por referência. E para referência... Mas está muito claro que o ela é o Marcela, não é mesmo? Ela, Marcela, está tudo claro. O pronome substitui o substantivo, não é assim? Então, esse ela fica perfeitamente relacionado nesse período. E por isso, estabeleceu coesão. Estabeleceu coesão por referência. Tá certo? Tranquilo? Então, olha lá. Além de coesão por palavras de transição, de coesão por referência, nós temos a coesão por substituição. A substituição de um nome, e aí nome, estou pensando no nome, no substantivo. Verbos, períodos ou trechos do texto por uma palavra ou expressão que tenha sentido próximo. Tenha sentido próximo. Evitando, mais uma vez, a repetição. A repetição, ela não é positiva, a menos que seja muito enfática. Por quê? Porque além de ser um problema de coesão, ela também dá a entender que o seu vocabulário é limitado. E nós não queremos demonstrar isso para os nossos corretores, não é mesmo? Para a banca do concurso. Então, olha lá. Repetição, não. Tentemos por referência, tentemos por substituição. Veja esse exemplo. Porto Alegre pode ser substituída, por exemplo, por um capital gaúcha. Não é? Campo Grande por Cidade Morena. Tudo bem, não? Castro Alves pode ser substituído por O Poeta dos Escravos. Não é? Vênus, a deusa da beleza. Então, olha lá. Castro Alves é um autor de uma vastíssima obra literária. Não é por acaso que o... Castro Alves? Não. Não vou repetir, lembra? Então, não é por acaso que o Poeta dos Escravos é considerado o mais importante da geração a qual representou. Está vendo? Dá para evitar repetição? Percebe? Então, ou por referência, ou por substituição, evitemos repetições. Bem dito? Muito bem? Tudo tranquilo? Então, olha só. O que o edital fala sobre coesão? Voltando lá no início da aula, só coesão. O que o edital diz a esse respeito? Ora, diz que seremos penalizados se omitirmos essas ideias de transição lógica. Então, se tivermos alguns desses problemas de repetição, né? Ou de inconsistência. Poxa, era uma ideia adversativa, eu usei um explicativo? Era uma ideia de conformidade, eu usei um aditivo? Então, logicamente, se eu confundir os sentidos, né? Desses meus elementos que se relacionam, eu estarei, sem dúvida, ocasionando um problema de coesão, um problema coesivo. E aí, penalização. Então, não podemos nos esquecer. Para evitarmos esses problemas, utilizaremos sempre palavras de transição, utilizaremos sempre referência, né? Que podem ser pronomes, pode ser um adverbo de lugar, por exemplo, e utilizaremos substituições. por expressões que denotam, dizem o mesmo sentido. Tudo bem? Então, olha lá. A coesão, desta maneira, dessa forma com que entendemos, né? Que é o conjunto de recursos para estabelecermos essa relação, essa ligação entre as partes do texto, ela é prima e irmã da coerência. Olha que bonito isso. Tudo em família, não? Então, olha lá. Tudo para garantir um excelente texto. Porque não vamos nos esquecer que as duas são elementos de ou da textualidade. E o que é textualidade? É a textura de um bom texto. Não é? De um bom texto. Então, poesão, coerência, são extremamente necessárias, imprescindíveis para elaborarmos um bom texto. Tudo bem? Então, vamos lá. Tópicos discutidos na aula. Vimos, falamos sobre a importância da coerência e da coesão, né? Como fatores de textualidade. Então, veja lá. A importância da coerência para garantir a nossa sequência lógica de ideias, não é? É bonito isso, não é? Sequência lógica de ideias. Se eu disse que é gratuito, tem que ser gratuito, né? Se eu disse que é fora ou de, ou apresento o continente como tal, isso tem que ser efetivado ao longo do texto. Eu não posso mudar de ideia, mudar a informação ao longo do texto sem pontuar um adversativo ou tudo mais. Ou seja, eu preciso apresentar uma sequência de forma lógica, né? Então, a coerência e a coesão que são exatamente esses recursos que estabelecem, olha lá, estabelecem a ou as, né? a relação ou as relações no texto. Certo, pessoal? Então, olha lá, coerência, sequência lógica das ideias. A coesão são esses recursos, tudo bem? De palavras de transição, de referência e de substituição. Bem, e por fim, vimos, então, esses recursos, tá? Esses recursos. e esses recursos, como vimos, são chamados de articuladores, são também chamados de conectivos e são também chamados de elementos poesivos. Tudo bem? e dessa maneira, terminamos um ponto final nessa nossa conversa, dessa aula sobre coesão e coerência. Tudo bem? Espero que esteja tudo certo, compreendido e o mais importante é que vocês consigam usar esses elementos no texto de vocês. sem dúvida toda essa teoria é para que vocês coloquem na prática, façam esse exercício de apresentar essas palavras de transição e tudo mais para garantir que esses elementos façam o seu texto um excelente texto, tá certo? Com essas palavras que eu encerro a aula de hoje e eu espero que vocês realmente pratiquem tudo isso que conversamos um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!